Ele no beat, é mais um hit, hein? Rasgou minhas bolas, queimou 12 bolas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai ser trada, garota, sai da minha porta Rasgou minhas bolas, queimou 12 bolas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Ele no beat, é mais um hit, hein? Ele é o CDs, o moral de Nova Canaã, Bahia Essa garota é um problema, é bipolar Quando me vê com outro, eu mando logo se tratar Essa garota é um problema, é bipolar Quando me vê com outro, eu mando logo se tratar Vai ser trada, garota, sai da minha porta Rasgou minhas bolas, queimou 12 bolas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai ser trada, garota, sai da minha porta Rasgou minhas bolas, queimou 12 bolas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Legenda Adriana Zanotto